Olha, na última sexta-feira você viu aqui no Balanço Geral que uma mulher capotou o carro na rua Sergipe, quase na esquina ali com a Paranaguá, no centro de Londrina. Você lembra desse caso? Ela perde o controle e vai atingir o carro estacionado. Bateu no carro e acaba capotando. Na época a gente trouxe, se você não acompanhou, sabe qual foi o motivo desse capotamento? A cachorrinha dela estaria dentro do carro, solta, ela teria se atrapalhado ali com a cachorrinha, perdeu o controle, atingiu o veículo e capotou. A cachorrinha não estava ali sendo transportada da forma correta, porque tem ali as condições certas que o condutor tem que transportar o animalzinho. Sabe como que é? Você ficou curioso para saber como que deve transportar o animalzinho? A gente foi tirar essas dúvidas. A gente foi atrás para saber realmente como você deve transportar o seu pet dentro do carro, o que é proibido, o que não é proibido. Por exemplo, assim ó, é, dirigindo assim não dá, é claro. Mas, por exemplo, com a cabecinha para o lado de fora, será que o cachorro pode andar na janela desse jeito, como a gente vê em muitos casos? Isso dá multa ou não dá multa? Agora, se você estiver com os vidros fechados, mas mesmo assim ele estiver dentro do carro solto, você pode transportar desse jeito? Dúvidas que a gente foi atrás de tirar, não é para saber se você realmente está fazendo o correto ou não. Eu posso chamar a reportagem? Pode? Vamos ver reportagem. Quando falou para passear, ela já sabe. Ela sobe no carro, senta na cadeirinha, fica esperando para a gente abrir o vidro e passear. É, a branca é um exemplo de bom comportamento canino. O que os cachorros amam passear, a gente sabe. A pé ou de carro, as famosas voltinhas são esperadas com ansiedade pelos peludos. Mas o problema é que nem todos os cães gostam de ficar presos. E aí o risco de acidente é grande. Na semana passada, nós mostramos que a motorista desse carro perdeu o controle da direção porque a cachorrinha dela pulou no banco da frente. O veículo acabou capotando e o estrago foi grande. Situação que poderia ser evitada se a preta estivesse sendo transportada de maneira segura. O Thiago sabe bem disso. Ele é atutor do Luíde, um filhotão muito espulado. O código de trânsito não proíbe que os pets sejam transportados soltos. Mas algumas situações podem sim resultar em multa. Muito comumente o que faz seria estar o condutor levando o veículo e estar um animalzinho no seu colo. Mesmo ele não estando para fora, isso caracteriza uma infração específica, também que é uma pena média ali, né? E a pessoa pode ser sim autuada por isso. Outro tipo de infração, qualquer coisa, qualquer parte do animal para fora do veículo, na janela, ali, na caçamba, o animal solto, ele caracteriza a infração grave. E, além do que, o animal tem que ser transportado de forma adequada. Não pode vir amarrado numa corda, dentro da cadeirinha da caixa de transporte, no porta-malas. O animal, estando numa condição de perigo à saúde dele, numa situação que esteja denigrindo a saúde dele, a pessoa pode ser enquadrada no crime de maus-tratos do animal, né? Levar o cão solto pode até não gerar multa, mas pode resultar em acidentes, como o da dona Edna e da preta. Por isso, os pet shops oferecem algumas opções de transporte. A caixinha deixa o animal seguro e pode ser presa no cinto de segurança para ficar ainda mais firme. Outra alternativa é esse cinto de segurança pet. O cinto de segurança para o pet é um acessório, né? Muito útil para o animal, para o transporte dentro da cidade e em trechos de estrada. Como funciona? Essa parte é colocada no cinto, tá? De segurança normal que tem no veículo. E essa outra parte é afivelada no peitoral do cachorro. O dono do pet shop garante que o investimento é bem pequeno, perto da tranquilidade que o cinto traz. Tem um custo muito baixo para o tempo de vida útil que ele tem. É aproximadamente de 20 a 50 reais. Vai depender do porte do seu animal que você quer transportar. E tem uma vida útil muito grande. Sempre testando ele se a fita não está gasta, se não tem nenhum corte, nada na fita. E ele evita acidentes e multas, né? Que pode ocorrer. E a saúde do animalzinho que vai ser preservada. Quietinho no banco de trás, preso pela coleira, na caixinha. O importante é que o cão e o motorista estejam seguros. Tem os momentos de alegria ali, mas elas estão presas, é mais tranquilo, né? Não tem risco de tentar ir para frente e de sair de trás do veículo, né? É, tem que cuidar bem do animalzinho, né? Porque a gente nunca sabe quando o acidente vai acontecer. Aí o bichinho está solto dentro do carro, pode colocar em risco não só você, mas como colocar em risco também a vida do seu animalzinho. Às vezes pode ser uma batida simples, né? Mas uma batida simples com o animalzinho para fora, desse jeito, consequência disso vai ser, com certeza, uma pancada que pode levar o seu bichinho até a morte, né? Por isso, se você for transportar o seu bichinho, tenha cuidado. Estava procurando aqui a foto do meu para mostrar. Ó o uísque, ó o uísque, rapidinho, Albert, só eu já falei que é o uísque aqui, ó. O dog do Buganza. Vamos seguir.